Produzir um alimento saudável, livre de agrotóxicos, é a principal preocupação de produtores que estão fazendo a transição agroecológica. Em Triunfo, depois de décadas de produção convencional, um produtor está apostando em uma produção diferenciada, com adubação verde e redução de defensivos. No município de Triunfo, depois de 25 anos na produção convencional de melancia, esse produtor resolveu realizar a transição para a produção orgânica. A gente está mudando de uma cultura, uma maneira de cultivar para outra, mas como se está fazendo tudo certinho, tratando a fertilidade do solo, a expectativa é que vai se conseguir colher uma boa safra de melancia. Ainda em fase de teste, foram plantadas 4 mil mudas em uma área de um hectare e meio. Aqui a gente visa uma transformação do sistema convencional para a transição do orgânico e manejo mais agroecológico. Aqui a gente tem uma quantidade bem grande de biomassa, de palhada, que vai ser incorporada no solo. Essa palhada agora, no primeiro momento, ajuda a combater os insos da lavoura e ela cria uma cobertura para o solo. Então, o solo vai ficar coberto, então ele fica mais protegido contra altas temperaturas. Isso beneficia muito a melancia, porque no momento em que a melancia estiver com os frutos quase prontos, a gente tem altas temperaturas nessa região. O microclima aqui causa isso e causa muita queima da melancia. Essa palhada vai ajudar a proteger o solo, tanto para evitar a perda de água, como não deixar o solo esquentar demais e as frutas também vão ter esse benefício. Para a cobertura do solo e adubação verde, foi utilizado coquetel de sementes com aveia preta, ervilhaca e nabo forrageiro. Já faz parte, é mais um município que a gente vem trabalhando dentro do Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água, que é procurando orientar os agricultores a trabalhar com o plantio direto, pelas vantagens que tem de diminuir o impacto da gota da chuva no solo, não ocasionando erosão, mantendo também a temperatura e a umidade do solo, reciclando os minerais no solo e estimulando o bom crescimento das plantas. Então, é um programa que a gente vem trabalhando não só no município de Triunfo, mas também em outros municípios aqui da região, e tem dado um bom resultado. Ele vem de um processo de transição, isso aqui antes era uma área de acássia negra, e que agora entrou com o plantio direto, quer dizer, esse material todo vai ajudar também a que o toco da acássia negra apodereça, essas raízes, e está fazendo a ciclagem de nutrientes no solo. Então, está estimulando o crescimento da melancia e vai ter, com certeza, um bom resultado. Antes do plantio, foi realizada a aplicação de um condicionador de solo, com a mistura de produtos biológicos, que estimula o enraizamento da planta e a sanidade das mudas. Nós vamos agora fazer, então, um tratamento para inocular produtos biológicos, que nós estamos trabalhando aqui com o tricoderma, com bacilos subtíbelis e com o psilomícis. São dois fungos e uma bactéria, que estimulam o enraizamento da planta e proporcionam um melhor pegamento da muda, digamos assim. Então, nós vamos fazer uma mistura. O que a gente faz? A gente usa os três produtos. Vamos utilizar aqui em torno de 50 ml de cada produto. Aqui foi, então, o tricoderma. Agora, vamos colocar o psilomícis, mais 50 ml. E o bacilos subtíbelis. São fungos que ocorrem naturalmente no solo. Então, a gente mistura isso bem e mistura com água. Em três litros? Em três litros d'água. Colocamos aqui em três litros d'água. Uma mexidinha. E agora vamos fazer o mergulho. De uma forma, isso aqui o ideal é fazer a campo, direto, colocando a muda. Leva um balde junto, no momento que vai plantar a muda, e coloca ela, introduz o torrão. Então, está inoculado. Agora é só colocar no solo. Nós vamos botar de volta aqui, porque vai ser levado aqui como demonstrativo do processo. Mas é isso que se faz a campo. Então, se inocula esses micro-organismos, que eles têm uma atividade benéfica, digamos assim, junto com o sistema radicular das plantas, já reconhecido cientificamente, e que vai proporcionar um melhor enraizamento. São condicionadores de solo. Ficam protegidos contra os fungos maléficos, aqueles que causam doença na planta. Então, esses fungos aí combatem aqueles que causam podridão de raiz. Fazendo parte também da produção orgânica, desse momento de transição aqui do produtor. Sim, isso faz parte da transição agroecológica. Um agricultor que está partindo do cultivo convencional, com o uso de agrotóxicos. Um primeiro momento, a gente começa a trabalhar a redução dos agrotóxicos, né? E também das adubações químicas, ou pelo menos utilizando a quantidade ideal, adequada. E num segundo momento, nós temos a substituição de insumos, que passa dos insumos químicos para os insumos biológicos. O que me estimulou a fazer essa transição, é uma, é que eu não precisar mais usar defensivo. Que sempre vai ser um pouco agressivo para o produtor, né? E outra, é que tem um tipo de cliente, eu sou um vendedor, venda direta, que ele não está mais consumindo a melancia por causa do defensivo agrícola. O senhor espera que esse consumidor retorne a consumir o seu produto, a sua melancia? Já estão me confirmando que vão passar a ser os meus próximos clientes. Vão voltar a consumir a melancia. Sempre em busca de um produto mais saudável, né? Sempre em busca de um produto mais saudável, mais limpo, sem agredir a saúde das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto